Olá, eu sou o professor Clóvis, estou aqui para fazer uma cantoria com vocês, para a gente dar uma treinada no nosso aparelho respiratório para cantar. E, diante disso, todo começo começa pela nota, pela letra, pelo aparelho que vai conduzir o canto. Então, eu, professor Clóvis, estou aqui trazendo essa oportunidade para a gente cantar juntos e fazer um repertório espontâneo, onde cantar possa ser parte do nosso dia a dia. Cantar no chuveiro, cantar na cozinha, cantar em qualquer lugar, cantar. O exercício de cantar faz muito bem para a saúde, não é? Então, vamos começar do A. O processo todo, como a gente já usa sem pensar, o diafragma, que é esse aparelho, que é um aparelho respiratório aqui, na verdade, ele é um músculo, não é? É um músculo, uma coisa... O coração é um músculo, não é? O diafragma é um músculo. Junto com esse aparelho todo aqui, respiratório, junto com todo esse canal, até chegar aqui na nossa boca. E aí sai o som. Eu vou jogar o som, nós vamos inspirar. Inspiramos. Primeiro de tudo, fique à vontade. Relaxa. Fica sentado na cadeira, não assim para trás, mas sentado em uma posição e inspira. Sente o ar entrar. O ar vai descer até aqui o nosso músculo, o diafragma vai bater aqui, vai expandir essa região, e aí a gente vai soltar. Inspirou. Parece que o corpo apruma, a gente se sente, né? Em uma posição e solta. Em forma de S. S. Esse inspirar e esse respirar, inspirar, respirar, é o princípio da vida. Ao nascermos, a gente dá o primeiro suspiro. Ao morrermos, nós damos o último suspiro. Então a vida é entre um suspiro e outro, a nossa vida. É entre uma canção e outra. Então, Buscando, né? Essa respiração aqui que vem, natural, ó lá. Se eu fizer isso com gosto, né? Hum, Que gostoso! Hum, 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 Jogando o som, lá na cabeça, né? As mulheres, né? Jogando pra cima, os homens mantendo aqui. Hum, Nessa região, tá vendo? Hum, Hum, Mastigando, Hum, Gostoso esse som. Hum, 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 Vibrando em toda a nossa caixa de ressonância. A nossa cabeça é uma caixa de ressonância. Vibra tudo aí. Tá tudo vibrando aí dentro. Então, Nós temos o princípio de sermos cantores. Nós já sabemos inspirar, Respirar, Produzir o som que vem da nossa, Né? Hum, 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 O primeiro movimento que nós vamos estar fazendo, É o do M. Hum, 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 Ma, Ma, O ato de abrir a boca, Né? Já faz esse som virar um M, ó. Hum, 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 Sentiu que está duro aqui? Sentiu que está difícil de cantar? Para um pouquinho e lembre-se do ritual de iniciação da nossa prática de campo. Primeira coisa, sempre sentou, está bem. Aí nós vamos fazer o alongamento dessa região. Alongando, deixando a cabeça cair para trás. Esticando suavemente, sem forçar essa região. E abaixando para frente, naturalmente, para sentir que esticou um pouquinho aqui atrás. O movimento que nós chamamos de movimento do sim. Sim, sim. E o movimento do não. De um ponto a outro. Como se você quisesse olhar o que está no seu ombro ali. Opa, chegou no limite. Alongou aqui. Chegou aqui, alongou esse lado. Chegou no centro. Vamos fazer uma rotação de cabeça. Olha, eu estou fazendo um meio aqui ligeiro, mas vocês podem fazer isso bem calmamente. Uma volta para um lado, uma volta para o outro. Bem relaxadamente. Respirando. Sentindo o centro. E para. Fez um pouquinho disso. Sentiu que os músculos já estão relaxando um pouco mais. A gente vai mexer um pouco essa região aqui. Porque aqui a gente carrega o peso do mundo. Nas costas, nos ombros. Então tem que dar uma relaxada. Se precisar levantar, levante-se. Não tem problema. E aí voltamos àquele ponto que nós estávamos. Que era de produzir o som. Então, agora que nós já estamos com o nosso corpo melhor, depois de alguns relaxamentos e alongamentos, alguma respiração, inspiração, a gente já vai se sentir um pouco melhor. Existem muitos mais exercícios, mais delicadezas e com mais detalhes que com o passar do tempo que nós vamos fazendo, para trabalhar a nossa caixa de ressonância, para trabalhar o nosso aparelho, todo ele, as partes, compreender o mecanismo. Agora, na verdade, o que nos interessa é o prazer de cantar. E nós estamos em casa ultimamente, todo mundo em casa aí, nesses tempos. E eu estou aqui para trazer justamente esse conforto para vocês aí, poder cantar em casa. Por enquanto, enquanto a gente não está podendo se reunir, né? A gente está aqui para cantar junto, tá certo? Então, cantar não tem que fazer muita força, não. Tem que ser muito natural. Muito natural. Como nós estamos em casa ultimamente, vocês devem estar reparando um pouco mais na casa de vocês, né? Devem estar achando que a casa de vocês, de repente, não era como parecia ou tem algumas coisas diferentes aí, não é? Então, a gente vai cantar um exercício, fazer um alongamento de voz e já vamos cantar. Deixa eu achar um som aqui de órgão que nos dê um timbre bem legal aqui. Mastigando. Lembre que nós já fizemos aqui o nosso alongamento, já fizemos o nosso movimento. Agora nós estamos aqui para o prazer. Música tem que ser prazer. Cantar tem que ser prazeroso. A gente tem que sentir bem, não é? As vozes agudas, né? Sempre vão buscar o agudo lá em cima. Ó Vou buscar com o aberto. O aberto. Ó Enquanto que os homens buscam o fechado. Ó Ó Ó Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na rua dos morros. Números Então, cantar uma canção dessas que a gente já lembra, né? Já vai buscar Lá, 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 lá. Nós podemos cantar com expressão de lá, 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 lá. Nós podemos cantar com expressão da própria letra, não é? Trazendo a letra juntos. E aí, quando a gente treina a combinação sonora, a letra vai ser um detalhe que vai complementar. Então, nós temos aqui o Dó maior, que vai dar a base pra nós. Dó, sol, uma nota que combina muito bem com o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ela tá cinco notas acima, ó lá. Dó, se eu pegar o Dó aqui embaixo. Dó, Ré, Mi. Eu posso pensar uma por uma. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ó. A boca é redonda pro Sol, né? Ó. O O mais apertado. O O mais comprimido pra formar o Dó. Dó. O Sol vai exigir essa abertura e essa compensação natural ali, né? Ó. O som vai ficar aqui, vai sair o Dó é mais baixo, ó lá. Dó. Som de peito aqui, né? Dó. Som de peito. Nós temos som de peito, temos som de cabeça, temos som de várias formas que a gente pode estar produzindo no nosso corpo. Desde o próprio som percussivo também, que a gente consegue, com várias técnicas aí, não é? Então, aos poucos nós vamos aprender aqui juntos como cantar, né? Como fazemos nosso repertório e como termos exercícios de praticidade diários, de dia a dia, pra que a gente possa fazer e cantar com a certa prazer e, ao mesmo tempo, com um certo cuidado, né? Na hora de cantar. Com cuidado natural, que faz parte do próprio exercício de cantar. Dó. O exercício de cantar passa pelo solfejo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Pensa que a nota grave tá embaixo. Dó. E a nota aguda tá em cima. Dó, 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 Dó acorde quando somamos as vozes. Quando estivermos fazendo um trabalho individual e cada um agrupando dentro de um conjunto, nós teremos a ideia de que uma voz pode ser um grupo de vozes, mas uma voz vai somar com mais uma voz. Eu tenho um do e estou juntando com o mi. Do, mi, do. Eu posso escolher as duas para cantar. Do, mi. Se eu estou na turma do do, eu vou cantar o do. Se eu estou na turma do mi, e aí nós formamos um conjunto sonoro. Não é? Então... Do, juntou com o mi. Quando chegou mais um, chegou uma visita em casa, falou opa, chama aí, vem pra cá cantar com a gente. Dá a nota pra ela, sol. Do, mi, sol. Sol. Do, mi, sol. Do, mi. Do, mi, sol. 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 E aí se chega mais uma pessoa na turma. Do, mi, sol. Eu dou o dó agudo. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Formei uma turma. E já podemos cantar. Certo? Esse é o princípio do canto. Pra gente somar as vozes. Ou todo mundo canta tudo na mesma voz. Ou cada um segue o seu grupo ali. Não é? Muito bem. Esse encontro foi pra esse intuito, não é? Da gente aprender sempre um pouco mais sobre a técnica de respiração, sobre como cantar bem e começar a pensar em repertório. Então se você tá em casa aí, está pensando, puxa vida, tô em casa, o que que eu vou fazer? Então vamos achar aqui um ritmo de valsa aqui pra gente fazer um som da casa aqui bonitinha. Certo? Vocês aí na afinação do do, né? Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi O que penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na voa dos povos números zero No voa dos povos números zero No voa dos povos números zero Muito bem, então nos divertimos um pouquinho hoje Cantamos um repertório pra começarmos aqui E a gente segue nos próximos encontros fazendo mais exercícios Cantando mais e escolhendo aí músicas do cancioneiro popular Que a gente lembra sim Começa a expirar e inspirar e começa a cantar Um beijo pra todos Fiquem com saúde Cuidem-se e até a próxima Um beijo pra todos Fiquem com saúde Um beijo pra todos Fiquem com saúde